Olá pessoal, estamos de volta agora, mais um módulo, esse módulo eu vou juntar aqui gestão de processo e ciclo PDCA, vamos começar a dar uma olhada as questõezinhas de processos aqui e de PDCA, vamos lá, primeira questão, Bahia Gás, administrador em 2010, um grupo de atividades realizada numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico de clientes é denominado o QE, gente, a FCC adora cobrar a definição de conceito, então o que é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço, gente, isso é um processo, o que é um processo, exatamente isso, atividades integradas num processo, o que é um processo, são atividades estruturadas, interligadas, pessoas falam interdependentes e por aí vai, para gerar um produto ou serviço para um cliente. então, tranquilinho, isso aqui é a definição de processo, daqui a pouco a gente vai ver o que é PDCA, mas não é por aí, Kaizen também não, falando de qualidade, fluxograma é um, digamos assim, um diagrama que vai mostrar exatamente como é que funciona um processo, processo, mas não é o processo, e o Just-in-Time, que é uma estratégia de encurtamento dos estoques, dos prazos, que a gente vai ver em qualidade. Vamos lá, próxima questão, questão 2, Ministério Público do Sergipe, administrador em 2009. Há um grupo de atividades realizadas em uma sequência lógica com o objetivo de produzir bem o serviço, que tem valor para um grupo específico de clientes, atribui-se o nome de, aqui praticamente um copiar-colar, né gente, eu botei essas duas questões até para vocês verem como é que a Fundação Carlos Chagas adora cobrar a definição de conceito. Então, vamos lá, belezinha, mais uma vez a definição de processo, nem tem muito o falar dessa questão, né gente. Vamos para a próxima aí, questão número 3, Procuradoria Geral do Estado do Rio, concurso de auditor em 2009. O modelo de gestão orientado para processos é adequado para promover maior efetividade organizacional, por quê? Bom, gente, aí agora a gente vai ter que gastar um tempinho um pouco maior. Pessoal, o que a gestão de processos ajuda? O normal é a gente ter uma empresa que a gente chama de estrutura vertical, né? Estrutura verticalizada, preocupada com aquela estrutura funcional, dividida então em áreas de marketing, finanças, relações humanas. Gente, o problema é o seguinte, é que você normalmente, você tem uma dificuldade de coordenação dessas áreas. Cada um vive só no seu mundinho e se preocupa com os seus objetivos só ali do seu setor e você acaba perdendo o quê? Perdendo energia ali na troca de informação entre uma área e outra. Isso é muito comum no setor público, às vezes você para falar com fulaninho ali da outra área, do mesmo nível de hierárquico para você ter, você não pode ir direto a ele, você tem que mandar a informação do seu chefe, que manda para o outro chefe até chegar, vai descendo, até chegar no outro carinha ali, você perde ali às vezes dias de algo que poderia você ligar para o telefone e falar com ele. Quando você pensa, estrutura a empresa por processos, você não se preocupa mais com áreas, com setores, não é que elas deixam de existir, mas a preocupação passa a ser o quê? Com o fluxo do trabalho. Ou seja, quais são as áreas necessárias para que aquele produto ou serviço fique pronto, fique bom, fique barato. Então, você gera o quê? Você gera uma quebra de barreiras dentro da organização, ou seja, as pessoas passam a entender que uma depende do trabalho da outra e que esse relacionamento mais fácil, mais azeitado, vai ser importante para que aquele produto seja feito barato, com qualidade. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Letra A. Há uma eliminação de barreiras dentro da empresa, possibilitando a visualização da organização como um todo e uma maior inter-relação entre os diferentes agentes da cadeia de valor, clientes, fornecedores e gestores do processo. Gente, é exatamente isso que a gente falou, né? Ou seja, quebra aquela visão hierárquica, tradicional, verticalizada da empresa. Você passa a visualizar o quê? Quais são os passos importantes do fluxo de trabalho? Quem é responsável por cada área? Qual o relacionamento que essas áreas devem ter? Ou seja, você não elimina os órgãos, mas você passa a ter uma visão mais integrada da empresa. Então, a A está belezinha, é o nosso gabarito, vamos ver os erros agora das outras questões, das outras alternativas. Vamos lá, letra B de bola. Elimina a estrutura vertical de comando. Gente, a estrutura não é eliminada. Estrutura vertical continua existindo, muitas vezes ela é até achatada e tal, mas não é eliminada. Centralizando o fluxo de decisões, estimulando a participação, envolvimento funcionário, o resto está tudo bonitinho. Só que esse eliminar a estrutura tornou a questão inválida. Vamos lá, letra C. Cada atividade pode ser controlada de forma independente. É que matou. É interdependente. Ou seja, gente, o processo mostra exatamente o contrário. Ou seja, para você fazer o seu trabalho, o carinha lá do outro órgão tem que ter feito o dele bem também. E vice-versa. E o teu trabalho vai ser importante para que o carinha lá na frente do outro setor faça o dele bem também. Ou seja, o processo mostra exatamente qual é a agregação de valor em cada área. E o que precisa ser feito? Quais são os passos necessários para o produto ficar pronto? Então, cada atividade pode ser controlada de forma independente? Não. Exatamente o contrário. Cada atividade deve ser controlada, coordenada, entendendo que cada uma é uma passo, é uma fase daquele processo e que todas têm que ser feitas de uma maneira boa. Então, essa aqui também está incorreta. Vamos para a próxima. Letra D. Favorece a formação de equipes de trabalho. É composto por profissionais com diferentes competências orientados para o desenvolvimento de projetos específicos. Vamos lá. Não é bem por isso, né? Digam assim. Isso pode ser um dos fatores, digamos assim, uma das consequências da gestão por processo. Pode, mas não é esse o objetivo da gestão por processo, né? Favorecer a equipe de trabalho. Isso é um meio, não é um fim, né? Letra E. Então, vamos lá. Não é só isso. Permite que os esforços da empresa estejam direcionados para uma integração entre processos e funções, tornando a divisão do trabalho de cada setor mais precisa e estável? Não. É exatamente o contrário. A ideia é o quê? É exatamente que você monitorando o processo, em vez do resultado de cada área individualmente, você mudando, digamos assim, o desejo do cliente, você muda aquele processo. Ou seja, é mais fácil você atuar em cima do processo de trabalho. Então, você não torna a divisão de trabalho mais estável. Pelo contrário, mais instável. Porque você, precisando mexer naquele processo, você vai mexer também nas responsabilidades. Quem vai fazer o quê? Quem é responsável pelo quê? Então, isso fica mais fluido e não mais estável. Então, vamos lá. Como a gente já viu, o nosso gabarito é a letra A mesmo. Vamos para mais uma questãozinha. Questão 4 da Infraero, administrador em 2009. São objetivos da gestão por processos? Vamos lá. Letra A. Simplificar processos, condensando ou eliminando atividades que não acrescentam valor e adotaram o enfoque pontual dos negócios da organização. Gente, isso aqui são ações necessárias. Simplificar os processos, condensar, eliminar atividades que não acrescentam valor, mas esses não são objetivos. Ou seja, são ações necessárias, importantes, mas não são objetivos. B. Elevar sensivelmente a produtividade com eficiência e eficácia e aumentar o valor do produto ou serviço na percepção do cliente. Aí, beleza. Aí, matou. Ou seja, qual é o objetivo da gestão por processos, gente? É simplificar o processo? Não. Esse é um meio. O objetivo é o quê? É aumentar a produtividade, é ter mais eficiência, mais eficácia, aumentar o valor percebido pelo cliente. Aqui está bonitinho. Vamos lá. Letra C. Determinar metas de longo prazo e adotar cursos de ação e alocação de recursos necessários a consecução dessas metas e estabelecer um plano mestre que especifique como a organização alcançará suas metas. Gente, isso aqui está mais para o planejamento, né? Isso também não é um objetivo de gestão de processo, nem pensar. D. Organizar as atividades em função das tarefas e não das saídas, como acontece em organizações tradicionais, reduzir níveis hierárquicos para facilitar a implementação de uma estrutura matricial. Fiz uma tremenda embolação aqui, mas, na verdade, é o contrário. A preocupação na gestão de processo é exatamente as saídas do processo. Ou seja, qual é a preocupação que você tem quando você está fazendo gestão de processos? É que o produto ou serviço seja feito com qualidade. Então, assim, dizer que organizar as atividades em função das tarefas e não das saídas não faz nenhum sentido. Letra E. Identificar os responsáveis ou líderes dos processos para eliminar a necessidade de pontos de controle e adotar um enfoque sistêmico. Não, não é isso. Vamos lá. Tranquila isso aqui, fica bem óbvia. Letra B é o nosso gabarito. Vamos para mais uma questão. Questão da Fundação Carlos Chagas, Infraero, administrador em 2009. Em termos de capacidade de geração de valor, os processos em uma organização podem ser classificados como processos. Então, vamos lá, gente. Existem várias classificações. Vamos primeiro a classificação por geração de valor. ou seja, classificação por geração de valor. Existem, basicamente, dois tipos. Os processos primários e de suporte. O que são os processos primários, gente? Processos que lidam diretamente com a produção do produto, serviço que você necessita fazer. Então, vamos lá. Quais seriam? Produção. Atendimento ao público. Aqui poderia ser logística. Ou seja, tudo que está diretamente ligado ao produto ou serviço chegar na casa do cliente. E, por fim, aqui você teria planejamento, orçamento, ou seja, áreas meios, treinamento, recrutamento, seleção. São processos que vão o quê? Vão suportar, o próprio nome já diz, os processos primários. Então, voltando aqui, a nossa questãozinha. Podem ser classificados como o quê? Processos primários, aqui está legal, que correspondem a atividades que geram valor para o cliente e de suporte que garantem o apoio necessário ao funcionamento adequado dos processos primários. Essa aqui, logo, já está muito bonitinha. É a nossa questão. Essa é a nossa alternativa. Vamos lá. Finalísticos, destinados à geração de produtos finais, intermediários. Até o conceito é parecido, mas não é isso, né, gente? Vamos lá. C, verticais, relativos ao planejamento e horizontais, que é aqueles baseados no fluido de trabalho. Não é em geração de valor. D, de entrada e de saída também não. E mapeamento e essenciais também nem pesar. Então, vamos lá. O nosso gabarito realmente é a letra A, que é o gabarito da banca. Tranquilo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais questões de gestão de processo e ciclo PDCA. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.